Sinfonia da tosse aqui no carro, aí tá todo mundo, eu, Chuchu e Mané. Aonde na virada aqui na estrada de terra, não é? Ah, Mané, foi uma virada aqui que vocês vão ver. Quer ver, quer ver mesmo. Olha o cipó de São João na beira da cerca. Oh, beleza, tô filmando o céu, espetáculo, já já vista. Peraí que eu vou largar o tripé aqui no chão, vou dar um zoom aqui só. Olha que espetáculo. Mas olha que charme. Ó, tá descendo raiz por dentro. Mas que loucura, lô. Olha aqui, turma. Vem aqui os seis, dois, três, eu não tô sacaneando, não. Tem uma árvore saindo dentro da outra árvore, tem pitaya crescendo na árvore. E eu tô filmando você fazendo. De como que é a rabada de criançada quando nós chega. Ai, ai, no saco não. Boa tarde, boa tarde, mandiocada. Turma, sinfonia da tosse aqui no carro. Aí tá todo mundo, eu, Chuchu e Mané. Mandiocada, essa semana tá todo mundo cagado aqui. E eu com tosse, Mané com tosse, Chuchu foi ajudar. Eu pegou tosse também. Pra nós dar uma esparecida na cabeça. Nós vamos subir a serra. Tem um ponto que o Mané sempre foi ali em cima nessa serra. Que é lindo o pôr do sol. E nós vamos lá pra cima. Deixa eu afastar o zoom de uma vez. Aí. E nós vamos lá pra cima ver esse pôr do sol. E vou levar vocês junto com nós, turma. É no topo da montanha ali. Quero nós ver o sol que tá se pondo pro lado de lá. Lá é um lugar que eu particularmente não conheço ainda. O Mané já me falou um monte de vez desse lugar. Sempre vai pra lá final de tarde. Manda foto pra mim. Fica realmente aquele céu laranjão, cururito. Coisa mais linda. E nós vamos lá pra cima pra nós ver esse pôr do sol. Tanto eu quanto o Chuchu. Você nem dá oi, né, Chuchu? Nem falou que você dá. Nós vamos lá pra primeira vez. Aqui o guia turístico. E o motorista que tá aí dirigindo. Nós vamos filmando. E turma, vou fazer o seguinte. Eu coloquei o tripé que eu tô levando. Pra nós poder filmar lá de cima. Um time-lapse do pôr do sol também. E por enquanto nós vamos aqui, ó. Vamos subir a serra. Ó. A sinfoneira tosse. Vamos subir a serra no tripé aqui no banco junto comigo. E eu vou apoiando o tripé aqui na mão mesmo. Bora lá, turma. Vê esse nascer do sol não. O pôr do sol. E o que que você vai ver aqui nesse canal? Da rotina do meu crossfit rural. Até eu fazendo mingau. Eu, a Sol e o Tupan. Vamos compartilhando o nosso possível. Caraca, o Tupan me deu na perna amanhã. Hahahaha. Bom, turma. Então, ajuda a gente. Poder compartilhar o nosso possível amanhã. Se inscreve no canal aí. Dá aquele like. E compartilha com geral. Chama mais gente pra vim pra essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. Bandiocada. Estamos chegando. O que é turístico. Já deu o alerta aqui. E turma. A gente tinha falado semana passada. No vídeo lá no sítio Bambuá com o Gabriel. De que eu e o Chuchu tava pensando em papel da branca essa semana. Mas essa semana ninguém deu conta de fazer nada. Tudo cagado. E turma. Vamos virar a montanha. Fazer o da montanha agora aqui ó. E aqui nós vamos fazer a entradinha. Aqui. Aí turma. Pra quem quiser vir. Hahaha. Olha. Agora. Morra arriba. Porque ali turma. Onde continuar no asfalto. Já é a descida. Da montanha toda que a gente subiu mesmo. Olha que entradinha mais gostosa. Vou até abrir o vidro que agora não tá fazendo vento. Olha. Climinha de montanha. É gostoso demais. Olha que espetáculo. Essa estrada. Que delícia. Eu tô falando aqui dentro do carro. O celular pra fora não é que eu tô pegando nada. Hahaha. Olha. Olha. Aonde na virada aqui na estrada de terra não? Não vai ver. Olha mano. É uma virada aqui que vocês vão ver. Vai ver a luz no fim do túnel Quero ver mesmo Olha o cipó de São João na beira da cerca Aqui Ah, turma, ali realmente Como diz o Mané A luz no fim do túnel da mata Dá pra ver mesmo que vai sair Com vista pro horizonte Ah, sai a cor do sol Lá, turma Já tá mudado Olha ali essa grande Que coisa mais linda Olha isso Que espetáculo Turma, eu tô precisando Pegar uns Umas vistas dessas Faz muito tempo Antes da pandemia Eu tava indo pra Pedra Branca Acho que dia sim, dia não praticamente Ainda tem uns três anos Desde que começou a pandemia Que eu não vou lá na Pedra Branca Tá dando pra ver a Pedra Branca Daqui também Que é lá na frente Nossa, turma Olha que espetáculo Essa vista desse lugar Oh, beleza Tô filmando o céu Espetáculo dessa vista Ah, turma Vamos parar por aqui Deixa eu tirar o cinto E vamos descer lá Pra nós ver esse trem De pertinho Porque, turma O sol tá Laranja E o sol ainda Tá no céu Ainda Então daqui a pouco Começa aquele laranjão Do Época de seca É um poeirão Desgramado Mata Mata não Queimada Que aí Chica É cheio Clima A atmosfera Fica pesada Mas Dá esse espetáculo Aqui Olha isso aqui Peraí que eu vou Largar o tempé Aqui no chão Vou dar um zoom Aqui só Olha Que É espetáculo Olha o doido O lugar é doido mesmo Oi Olha tem até os tocos Já prontos pra sentar Ali também Mas mandiocada Olha que espetáculo Esse lugar Que coisa mais linda Escuta o silêncio Olha Olha turma Agora a gente vai sentar ali Ficar só admirando Essa beleza Porque olha Que gostoso Eu vou passar aqui No buraquinho aqui mesmo Vamos ver quem Que tá acostumado Pela cerca Tá acostumado Pela cerca Não Então passa por baixo Não precisa pular não Quer que segure sua blusa? Não Quer de novo Obrigada Pega o tripé Pra eu Great seats Bom Mas foi Na conta Acabou de descer O carcarazão ali Você viu? Ô turma Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou chuchar Um time lapse Aqui pra não Acompanhar Esse sol se pôndo E o céu Começando a vermelhar E já que vai volta Aqui então Mandiocada Dei uma pausa No time lapse Ali Os dois estão ali Sentadinho Pra mostrar pra vocês Essa área Que eu tô achando Mostrar não E eu ia ali ver também Que eu tô olhando Ela de longe Mas turma Essa aqui Acho ela linda Agora Aquela ali Esse tronco dela Tá muito doido E olha Tentando descobrir Que árvore que é Porque é a coisa Mais linda Essa árvore que também Não consegui identificar Tentar ir mais perto Das folhas Aqui o tronco Olha que tronco Mais lindo também E mandiocada Olha essa aqui Essa aqui Deixa eu afastar o zoom Essa aqui Que tá me chamando Atenção Olha que loucura Olha Parece que tem uma pitaya Crescendo aqui Olha lá Turma Tem uma pitaya Mesmo aqui Olha ali Lá em cima Olha lá Saindo daqui Do meio dela Olha Tá saindo daqui Foi enraizando Essa aqui Essa aqui Vai ficar ruim Porque a gente Tá contra a luz Deixa eu tentar Virar pra cá Pra ver se Melhor Melhor Nada Olha ali Turma Pitaya Ó Saindo do meio Do tronco Meme Tá indo lá pra cima Olha que espetáculo Turma Tô olhando lá De longe Essa árvore Olha que coisa Mais chique Do mundo Esse tronco Não sei também Que espécie de árvore Que é não Mas olha que charme Tá descendo raiz Por dentro Mas que loucura Olha aqui Turma Dessa árvore aqui E é uma árvore Diferente Turma Que Loucura Não De verdade mesmo Oh Que loucura Vem aqui Os seis Dois Não tô sacaneando Não Tem uma árvore Saindo dentro Da outra árvore Tem pitaya Crescendo na árvore Porque olha aqui Mandiocada Essa árvore Esse tronco É desse galho Aqui Dessa copadinha Deixa eu dar o zoom Olha o tipo De folhagem Essa aqui E olha Essa folhagem Que tá saindo Nesse galho Aqui Deixa eu pegar O céu azul Atrás Essa folha Turma Essa folha Aqui Ela tá descendo Eu tô acompanhando Isso que eu falei Mas o que que é isso Olha aqui Ela sai aqui De cima o tronco Destuou o galho Com a folhagem Na ponta E acompanha aqui No tronco A raiz descendo Dela Olha isso Olha isso aqui Eu comecei Entender E olhar pra cima Por causa disso Daqui Olha aqui Deixa eu afastar o zoom A raiz Descendo aqui E olha Tá vindo Tá vindo E foi Até atingir O chão Aqui ela foi Pra dentro Do tronco De novo Que doideira Olha aqui Deixa eu afastar o zoom Já meio maneca Luísa pra ver Tem uma pitaia Aqui ó É Crescendo Lá pra cima E o mais louco Que eu tava olhando É isso aqui ó Eu olhei E vi essa raiz Descendo aqui Fui Que que é esse trem Caiu uma semente Só que é diferente Da que tá ali Exatamente A semente Germinou aqui ó No tronco podre E ela germinou E desceu mesmo A raiz Tipo Turma Deve dar o que Uns 4 metros De altura Da onde ela começou A brotar ali É uns 4 metros Eu ponta da mão Da 255 Então turma Olha isso aqui Olha isso aqui E tá indo embora Descendo aqui Ela ramificou também Pra cá ó Olha Olha isso aqui Que coisa mais louca Deixa eu dar o zoom Pra tirar Aí Que aí tira da luz De trás Olha aqui turma Ela sai do meio Aqui do meio do tronco Sai aqui E vem de novo Entrou no tronco Aqui outra vez Só soltou Ramificação mais Mais fina Aqui ela entrou Já saiu aqui embaixo Olha que espetáculo Cara Que coisa linda De verdade Mandiocada Seguinte Vamos voltar lá Pro time lapse Porque começou O laranjão Até a cor Ó Cor mais linda É Mas turma Até a cor Nossa Aqui também Do sol Já tá mudando Começou a laranjar O céu mesmo Então turma Vamos voltar pra lá Sentar no troquinho Voltar pro time lapse Pra nós poder acompanhar Esse pôr do sol Mandiocada Escuridão chegando Os dois já estão passando em Bada Cerca Aqui E agora turma É daqui pra frente Breu né O céu tá estreladinho Mas celular Infelizmente Não vai pegar Mas tá Quaiado A gente tava olhando Ele agora Passou dois satélites Cadê? Eu já virei a câmera Aqui pra mim Mas vocês não estão vendo Não Segura o tripé Pra eu fazer um favor Passar que eu passo Tá de bom Ai maravilha Tô dando pra ver Mas turma Que lugar lindo Deixa eu levar o tripé Você leva Apaixonei no cantinho Turma Quando a gente chegar lá na cidade Nós encerra esse vídeo Com luz A gente se vendo Mas turma Valeu muito a pena Gostei muito desse pico E aí Quando a gente chegar lá na cidade Eu quero contar mais um negocinho Pra vocês Mas vamos chegar lá primeiro Eu tô filmando Você fazendo De como que é A acabada De criançada Quando nós chegamos Ai ai No saco não Juguinho Mandiocada Agora sim Pra nós poder encerrar Um trem Que eu tava Queria falar Com vocês Eu comentei aqui É o quanto Muitas vezes Ficar pensando Muito E botando empecilhos A cabeça Criando coisas Faz a gente Perder oportunidades Igual eu tava falando Com o Mané No carro E com a Luísa Agora Turma Mas foram muitas E muitas vezes Que o Mané Já chamou Eu pra ir lá em cima De eu descer da roça Vim fazer compra Alguma coisa E tipo Quatro e meia Cinco horas Ajeitando fusquinha Pra voltar pra roça Aí o Mané Virar pra mim Falou doido Vamos lá ver o pôr do sol Na serra Aí eu Não sei E que isso E que aquilo Nada disso Fusca tem farol Podia voltar pra casa Um pouquinho Maia noite Mas Cabeça Criava milhões De empecilhos Pra poder Justificar O não ir E olha o que eu tava perdendo Que lugar louco Que pôr do sol Louco Que vista louca Que lugar gostoso E ainda mais Com pessoas gostosas Não tá lá com o meu irmão Cachuchu Que tá aqui Ganhando os carinhos Do Chiquinho Que Tupã Tá os dois Não para De vir pro lado O Tupã É louco Cachuchu Chegou a princesa Cadê o Chiquinho Se quem for lá Atrás do Mané Tá vindo Tá vindo Doidinho Ai meu deus Mas enfim Bora recuperar um pouco Que tá todo mundo Realmente meio que ruim De tosse ainda O Chuchu pegou de mim Peguei Passou pra todo mundo Todo mundo fez foi Porque eu também peguei De alguém Mas o Chuchu foi ajudar Eu era certeza Que ia ficar também Mas de todo mundo O Mané O Mané Todo cagado Dos pulmões Né Dos zizite Bronquite Vinite Foi o que mais sentiu mesmo É mandiocada De coração mesmo Levamos juntos Vocês Nós Porque nós também Fomos conhecer Fomos conhecer um lugar louco Uma vista Linda Pra poder conhecer Aqui do Pedrão Voltaremos mais vezes E eu fiquei pensando Tem bastante lugar Até na própria serra Ali Que eu fico falando No caminho Que dá umas vistas Legal Pegando a cidade A pedra do Pedrão No fundo Então semana que vem Essa semana agora Eu vou ficar mais na roça Agora Semana que vem Eu volto E venho passar um giro Na cidade de novo Aí nós vamos Dar uns rolê Nas coisas aqui Do Pedrão Ou na Pedra Branca Que nós falando de ir Que nós na Pedra Branca Turma De verdade agora Acho que nós não conseguimos andar Cinco minutos Dar uma hora de caminhada Que vai deixar Não vai cair duro Todo mundo Vendo os primeiros passos Tá até meio rouco ainda De tanto ficar tossindo Maléia tá lá No É mandiocada Ajuda nós mesmo Nesse momento Então Voltamos pra roça Nós vamos falar E aí Tá fazendo sentido Esse rolezão Que nós demos hoje Curte Comenta Compartilha E uma sugestão Pra mim Falando pra mim E deixo aqui pra vocês Também De verdade Essa sugestão Começa a pensar No tanto Que você tá pensando Pra justificar O não ir Nos convites Que você tá recebendo Tá ali E o doido Mané Conta quantas vezes Você me chamou Pra ir E doido Valeu Por apresentar Pra nós Manda um beijo Pra mandiocada Beijo Mandiocada Manda um beijo Mandiocada Manda um beijo Mandiocada Manda um beijo Você quer dar beijo Você quer dar beijo Você não consegue Mandiocada Enfim Mandiocada Curte, comenta Compartilha Se tá fazendo sentido Pra ajudar Nós mesmo Pra nós crescer Nossa mandiocada Junto Agora deixo eu aqui Beijão Mandiocada Fui Tchau 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 Tchau